e hoje primeiro dia do ano estamos visitando aqui a igreja do bonfim vou mostrar pra vocês é um centro uma área turística de salvador que é a igreja do bonfim vou mostrar um pedacinho pra vocês deixei pra sombra porque aqui tá muito tenso olha gente esse é um ponto muito conhecido de salvador a igreja do bonfim tem a lavagem do bonfim a entrada recheio de fitinha vou mostrar mais de perto pra vocês banquinhas aqui com água de coco o portão da igreja cheio de fitinha todo mundo que vem aqui em salvador a maioria tira foto aqui nesse muro vamos entrar vamos entrar Olha gente, aqui o pessoal vende muito essas fitinhas aqui para os turistas. O turista pega uma fitinha dessa e faz o desejo, e aí coloca ali naquele muro da igreja, como eu falei para vocês, e aí eles levam, colocam no carro, dizem que vai ser abençoado com essa fita aí. Quanto que custa a fita, moço? A fita custa quanto? Um real. Dessa aqui, um real? O pacote desse é dois. Ah, dois reais um pacotinho desse aqui, ó. É uma quantidade na promoção 3S. Obrigado. Vamos partir para outro ponto. Chegamos agora no outro ponto turístico de Salvador, chamado de Ohmaitá. Aqui é a área de manutenção do exército. E aqui você vê, ó, essa linda paisagem. Tem um forte também. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Está bem cheio hoje aqui. E ali, gente, o clube vai estar. Aqui o pessoal vem muito no fim da tarde para ver o pulo do sol. Fica na Cidade Baixa, de Salvador. E agora estamos indo para o forte de Monte Serra. Estar em cima. Vamos subir para o morro. Olha, o gringo ali. O gringo quase cai. Polícia militar da Bahia. Não tem um policial aqui. Eu rodei tudo e não tem um policial. E aí, ó. Aqui está o posto da ponte por causa da festa. Ah, tá. Tem um posto por causa da festa. Não tem um policial aqui. Segurança zero. Está bonitinho. Olha isso. Olha essa gente, gente. E olha o que é de gente na praia, meu povo. Olha o que é de gente na praia. Parece formigueiro. Olha isso. Meu Deus. Parece formigueiro. Não tem espaço para todo mundo, não. Está tendo uma festa aí. A lavagem da boa viagem. Olha isso. Olha a caminha da cita boa também. Vê Salvador. Meu Deus. Não enxerga nem areia. Estou impressionando com a quantidade aqui. E a galera aproveita aqui a grama. E a galera aproveita aqui a grama. E a gente sobe aqui. E aqui está a entrada do posto. E aí está dando a porta. E aí está. E aí está. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti